Ho, 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 qué diferenciado! O nome dela é... Thaís! Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção Para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por ti em algum lugar poder te amar Eu vou sair E com você ouvir O som do mini rubi A combi da produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa Kombi que é o choro Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim, meu amor Harrison Memos E Banda Picos Rock diferenciado DJ Thaís Souza Você pensou que ficando assim Com pena de mim Tudo bem Machista e tão superficial Acha que é normal Um areia E se não quer me ver chorar Mas não faz nada pra entender Você vai ter que me escutar Eu vou te ensinar porquê Os carotas choram mais Quando um sonho se desfaz Você ama e depois não quer mais E ainda pergunta porquê Os carotas choram mais Você não sabe o mal que me faz Você me usa e me deixa pra trás Diz que garotas choram de mais DJ Beto Brasil DJ E Ótio diferenciado O nome dela É Thaís Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor Não sente amor Por mim Quais as armas que contam Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já Enquanto estou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já Enquanto estou Agora estou sofrendo Diz, me risca de amor Diz, me risca de amor Diz, me risca de amor Mãe, me risca de amor Diz, me risca de amor São Diz, me risca de amor Eu fico pensando onde você está Saio a te procurar Mas não consegui te encontrar Já não sei mais o que fazer Nasci tão longe de você Não aguento mais Te juro não vou suportar Sei que vou te envolver Conquistar o seu coração Curtindo a nossa canção Com a equipe pescara Tocando os melhores sonhos Fazendo a galera dançar Forte no seu coração Equipe pescara DJ Thais Souza DJ Thais Souza Não ligou pros meus sentimentos Fiquei em busca de motivos pra te esquecer Encontrei minha felicidade em outros beijos Agora você sofre pedindo e quer que eu volte Eu te amo, te desejo Me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar Eu te amo, te desejo Me arrependi por te magoar Já aprendi, não erro mais Volte pra mim, vem me amar Oh, que diferenciado! Eu sonhei e esperei o seu amor E o meu coração se acostumou A sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu vi no céu olhar a paixão E eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei Que o amor não era só um sonho meu Sonho meu, sonho meu, sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar E o meu olhar sobreviveu Eu encontrei Meu grande amor Pode chover E nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim É só pensar em você No amor que guia os nossos corações Se eu mando te esconder Num grande muro de visões Te encontrarei Meu grande amor Só os tolos podem pensar Que o amor se deixa enganar Olha que diferenciado! Taís Ta Mis Sou Sa Há muito tempo sonhei Com esse grande amor Num lugar tão bonito Pena que tudo acabou Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim Quando escuto a sua voz Tudo me faz lembrar Dos momentos que vivemos Eu tenho medo de reencontrar Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim No barão vermelho Eu vou te encontrar Você está lá Vou me apaixonar Eu sou o varão vermelho E você é também O som automotivo Que conquistou o parar Banda quer mais DJ E você está aí E você está aí E você está aí Te vivo dentro dos meus sonhos Te desejo com prazer Porque te quero pra viver Estava perdida em uma noite Te encontrei E hoje estou apaixonada por você Quando achei que minha vida Não encontraria mais Em quem pensar Quando as canções fosse escutar Não me arrependo E sei que muito vou sofrer Então em quatro frases Te confidenciar Primeiro te digo Que é um pecado Eu não pensar mais em mim Segundo que eu não posso esperar Que um dia eu viva Só pra ti Terceiro meu sentimento É só teu Mas meu corpo Você era de outro alguém E quarto Sou escrava desse amor Que se confunde com paixão Com super pop Se você não me quiser Vou metralhar seu coração Quem eu sou O super pop Vai mostrar pra você E eu me entrego A esse amor Com super pop Desde as edições junindo Todas as luzes Do águias de fogo Pra declarar Toda essa emoção Rock 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 Super pop Rock Que diferenciar